Ai linda, ai linda, ai linda ali 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 Hoje não acenderam os limpos porquê, caralho? Quem não visita todos para fazerem essa baúla? Tem uma confiança nos atiradores, caralho? Caralho, quando eu vi o som, tira, já lá está. Ai, linda, ai, linda, ai, linda, ai, li, ai, lô. Ai, oh, linda, ai, li, ai, lô. Ai, linda, ai, linda, ai, linda, ai, lê, ai, lô. Ai, oh, linda, ai, lê, ai, lô. Ai, linda, ai, linda, ai, lê, ai, lô. Ai, oh, linda, ai, lê, ai, lô. Ai, linda, ai, linda, ai, lê, ai, lô. Não. Ai Linda, ai Linda, ai Linda, ai описании. Ai ó linda, ei liailo E o outro aqui? E o outro aqui?